Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui no chão, sentada, porque tem um motivo de fazer o domingo do hoje sentada aqui no chão, tá? Hoje de manhã eu tava vendo meu Facebook e eu me deparei com uma mensagem, eu tô de óculos, porque tá batendo direto aqui no meu rosto, tá? Mas pra eu não ficar com o olho fechado, tá bom gente? Então vocês me perdoem o óculos, mas eu preciso ler isso que é muito importante. Ontem sábado, hoje de manhã eu me deparei com uma mensagem no meu Facebook que me chamou muita atenção e eu quero ler ela pra vocês agora, tá? Porque é uma coisa assim totalmente discrepante daquilo tudo que a gente busca pra humanidade nesse momento. Isso me chamou muita atenção e eu queria dividir isso com vocês, tá? É uma mensagem de uma pessoa que apareceu na minha timeline, provavelmente ela deve estar no meu Facebook, por isso que eu vi essa mensagem e ela escreve assim, ontem sábado fomos ao supermercado e ela não acreditou no que ela viu, um desclassificado de rua dormindo no chão do supermercado e ao questionar a atendente do setor de ajuda a clientes ela disse, ele dorme aqui todos os dias, não posso fazer nada. Aí ela fala, né? Então os clientes têm que conviver com uma pessoa extremamente mal cheirosa como estas, já nas portas dos estabelecimentos? Já nas portas do estabelecimento? Isso me... Isso... Na atual circunstância, no ano que a gente vive, mas me desceu de uma forma tão mal e tem a foto do pobre coitado do senhor aqui dormindo, o que a gente esperaria na hora de ler um post desse é que ela ia estar pedindo ajuda pra ajudar a pessoa, não ela está criticando o fato da pessoa estar lá. Aí eu me pergunto, a que ponto chegamos a essa sociedade, gente? Como as pessoas são egoístas, sabe? É uma senhora, eu acho que ela já viveu bastante coisa na vida dela a ponto de saber o que... Quais são as situações certas e erradas dessa vida. Mas sempre... Ela deve ter acho que uns 60 anos praticamente, pelo que eu acho, não sei. Eu acho que é sempre tempo de a gente aprender mesmo com 60 anos, você tem alguma lição pra tomar na vida, alguma coisa pra aprender. Agora, fazer um post desse reclamando... A gente estava esperando o quê? Que ela estivesse pedindo ajuda. É isso que eu quero falar pra vocês. Gente, sempre que vocês verem alguém nesse estado, façam aquela corrente do bem, aquela corrente de ajuda que a gente sabe, que a gente gosta e que a gente faz aqui, que vocês sempre fazem pra mim. Vocês abraçaram tanto a minha causa do meu bebê, tanto, tanto. Vocês me ajudaram tanto com isso, sabe? E agora, a gente se deparar no ano 2016 com uma situação dessa, com um post desse, é lamentável. Eu não queria acreditar naquilo que eu estava lendo. Vocês, por favor, não sigam isso. Não façam isso jamais. Se vocês verem uma pessoa necessitada, por favor, achem uma forma de ajudar. Eu lembro que a Renata Mendes, quando ela fez um vídeo dela pra me ajudar, fez um post pra me ajudar, ela falou assim, a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo de uma pessoa. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. E vocês imaginam se essa senhora, ao invés de estar reclamando, fosse lá e ajudasse essa pessoa? Como ela mudaria o mundo dessa pessoa? Uma pessoa que, infelizmente, não teve a mesma oportunidade que a gente teve? Precisando de colaboração, de ajuda, a gente tem que se deparar com uma mensagem dessas em pleno 2016, sabe? É muito frustrante. É muito frustrante. Então, eu acho... Eu fico muito emocionada porque eu não posso acreditar que eu vi uma coisa dessas. É lamentável essa situação. Essa pessoa, ela está em Curitiba, tá? Então, você de Curitiba, que mora em Curitiba, que me assiste, procure se informar da situação. E se você puder ajudar esse senhor, vai ser de grande valia. Porque, com certeza, ele não teve a mesma oportunidade que a gente nessa vida, mas agora, quem sabe, a gente pode mudar o mundo dele. Se a gente conseguir chegar até ele e poder dar um banho, cortar o cabelo, levar ele pra ter pelo menos um dia digno na vida. Um prato de comida. Provavelmente, essa senhora nunca passou fome na vida dela. Mas, se um dia você precisar de alguma ajuda, eu espero, sinceramente, que as pessoas estejam prontas pra te estender a mão. Porque eu não desejo o seu mal. Eu desejo paz no seu coração. Porque é isso que você precisa. Eu acho que você precisa de um pouco mais de bondade, um pouco mais de sensibilidade na sua vida. Gente, por favor, sempre que vocês verem alguém precisando de ajuda, estendam a mão. Qualquer coisa que vocês fizerem, vocês podem ter certeza que vai ser muito pra essa pessoa que, infelizmente, não teve a mesma oportunidade que a gente tem. Tá? Esse foi o meu domingo de hoje. Desculpem a minha emoção, o desabafo. Eu quero que vocês ajudem a curtir esse vídeo. Pra que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. Pra que a gente possa fazer com que alguém em Curitiba possa ver esse vídeo e possa ajudar esse senhor. Tá? Me desculpem o desabafo. Se vocês quiserem compartilhar pras pessoas que vocês conhecem Curitiba. Pra quem sabe alguém poder ajudar esse senhor. Poder mudar o mundo desse senhor. Muito obrigada por vocês estarem assistindo o Domingudo. Por toda a ajuda que vocês sempre dão a mim. Que vocês sempre me apoiam aqui. Os domingos são muito especiais. Muito demais. Muito, muito obrigada por assistir. Eu te vejo então na semana com mais dois vídeos no canal. Especiais aos domingos. Beijo. Tchau.